Se não compartilhar comigo a Fortuna Vila Real, você vai ficar sem nada. Agora é vilão contra vilão. Essa é a única forma de acabar com o Maciel. Você tem certeza. A maldade pode estar com os minutos contados. Alguém fez chegar a mim esta carta do Sr. Fernando. Aqui tem uma acusação gravíssima contra você, Maciel. Gravíssima. No Limite da Paixão, nesta quinta, 15 para 5 da tarde, no SBT. No Limite da Paixão